Estamos começando mais um Direito para Leigos. E a pergunta é, bateu no meu carro e agora não quer pagar. Professor, o que eu faço? Olha que interessante. Muitas vezes, você acha que só pode processar alguém se você sabe o endereço dessa pessoa, ou seja, o endereço do réu. E não é verdade. Se você conseguir tirar uma foto, anotar a placa do carro, então bateram no seu carro e foi embora, sumiu, ou seja, não quis pagar. Ou bateu no seu carro e depois não atende o telefone. Acontece muito também, né? Bate no seu carro, a pessoa te passa o telefone e depois nunca mais atende o telefone. É uma realidade. Professor, o que eu posso fazer? Eu consigo processar essa pessoa? Consegue, inclusive no Pequenas Causas, que é o Juizado Especial Cível, sem a presença de advogado, até 20 salários mínimos. Passou de 20 salários mínimos, você necessita de um advogado, e aí sim é interessante você buscar um advogado. Olha que interessante. Se você tem o número da placa, você consegue fazer a citação na petição inicial, ou seja, o começo de tudo, a ação inicial, você consegue informar o juiz que você não sabe quem é essa pessoa. Ou seja, é o réu desconhecido, em local incerto e não sabido. Com o número da placa, você vai mencionar esse número da placa, o juiz vai oficiar o DETRAN ou outros órgãos. Vai encontrar o dono do veículo e aí sim o processo vai ser emendado, consertado, o polo, na verdade o polo passivo, né? Que é quem está sendo processado, ou seja, o réu, e aí o processo vai encaminhar. Então cuidado, hein? Se bater no teu carro, o ideal é sempre fazer um acordo, fuja da justiça, né? Eu acho que a justiça a gente tem que procurar só no último momento, quando não tem jeito, e fica essa dica pra você, porque é cansativo, tem audiência de conciliação, tem audiência de solução de julgamento. Então se acontecer com você, tenta resolver sempre amigavelmente, sempre a melhor solução, tá? Sempre a melhor solução. Não deu pra resolver amigavelmente, aí sim você vai procurar os seus direitos na justiça, e aí o ideal é que você tenha provas. Que provas, professores? Provas orais, provas documentais, foto, isso é muito importante. Se não tem o endereço do réu, né? Ou seja, de quem bateu no seu carro, com a placa você consegue encontrar através de ofício, o juiz vai oficiar. Tem que pedir esse favor para o juiz, e o juiz vai oficiar o DETRAN, e você vai encontrar quem bateu no seu carro, ou seja, o réu, tá bom? Essa é a dica de hoje, espero você em mais um programa Direito para Leigos.